Agora a gente fala sobre a flexibilização das máscaras aqui na Paraíba. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, por enquanto, os números exigem cautela. Nós temos ainda uma média de mil casos diários de pessoas contaminadas na Paraíba e aproximadamente cinco mortes por dia. Por isso que, neste momento, nós não recomendamos, o decreto estadual não recomenda a desobrigação do uso de máscaras. Por isso que é essa cautela da Secretaria Estadual de Saúde, no sentido de liberar o uso de máscaras, mesmo em ambientes abertos, porque nós sabemos de toda a dificuldade de controlar esse vai e vem de retirada de máscaras de um ambiente aberto para um ambiente fechado. Além de que a necessidade de um retorno à utilização de máscara pode promover uma pequena adesão à utilização de máscaras, por isso também que nós temos que ter essa cautela neste momento. Lembrando que a Justiça da Paraíba não acatou a ação do Ministério Público do Estado contra o decreto de Campina Grande. Portanto, Campina segue sem exigir o uso de máscaras. Vamos aos números da Covid na Paraíba. Hoje foram registrados 144 novos casos e três mortes. Neste momento, a taxa de ocupação dos leitos de UTI em todo o Estado é de 18%. Agora eu falo com vocês.